Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar como conquistar o que você quiser na sua vida. Já parou para pensar sobre isso? O que fazer para conquistar o que você quer? Depois da vinheta eu te explico com mais detalhes. E aí, como conquistar o que você quiser na sua vida? É claro que naturalmente você deve estar pensando assim, ah, primeiro eu preciso traçar uma visão muito clara daquilo que eu quero alcançar. Sim, isso também é muito importante, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu indico que você assista, que eu falo em como traçar uma visão, como ter uma visão clara daquilo que você gostaria de alcançar. Mas nós não vamos falar de visão nesse vídeo não. Nós vamos falar do poder da sua mente. Nós vamos falar sobre a capacidade dos seus pensamentos no momento em que você deseja alcançar um determinado objetivo. Eu sempre digo que para que a gente consiga traçar os nossos objetivos, é muito importante que para alcançá-los a gente tenha um planejamento, tenha uma estratégia, tenha tudo isso, tenha uma visão clara e saiba tudo bem, tudo, 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 tudo sobre isso. Isso é clichê e a gente já sabe que isso precisa ser feito. Mas existe um ponto muito importante. E esse ponto muito importante é a tua mente. O que se passa na tua mente quando você faz um planejamento? O que se passa na tua mente quando você constrói uma estratégia? O que se passa na tua mente quando você desenha a tua visão? O que se passa na tua mente quando você está disposto a executar algo para alcançar um determinado objetivo? Não importa o que seja, pessoal, profissional, não importa. O teu empreendimento, não importa o que você queira fazer. É preciso analisar o que se passa na sua mente. E eu sou muito fã de pensamentos que nos motivam, de pensamentos que fazem com que a gente se sinta mais engajado em realizar as nossas atividades. E existem alguns pensamentos que eu reservei aqui para vocês para que esse pensamento você possa carregar com você e ele começar a fazer alguma diferença na tua vida. Um deles é o pensamento de que você pode fazer qualquer coisa. Quando nós temos o pensamento de que nós podemos fazer qualquer coisa, por mais que isso pareça muito simples, ele te ajuda muito a lembrar que você realmente pode fazer qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa que você se pré-dispor a fazer, você pode fazer, desde que você arregasse as mangas e parta para uma execução. Esse pensamento de eu posso fazer qualquer coisa, por mais simples, ele é muito poderoso. Tem um outro pensamento que é, é por isso que eu posso. Quando eu falo, é por isso que eu posso fazer, é por isso que eu posso fazer o que eu quero fazer, é por isso que eu posso realizar o que eu quero realizar, isso te dá, esse posso te traz poder. Te traz não só a capacidade, mas o poder de realização. E tem um pensamento, que esse é o terceiro que eu quero elencar aqui para você, que eu uso demais, eu tenho certeza, que a partir do momento que você começar a utilizar, ele vai fazer muita diferença para você. Mas antes de trazer esse terceiro pensamento, eu quero abrir um parênteses e te dizer aqui o seguinte. Claro que nós estamos falando de pensamento, mas é importante que você leve em consideração o que eu disse no início do vídeo, que a gente não ignora o planejamento, a estratégia e principalmente a execução de todas essas estratégias. Isso não é importante. Tem muita gente que acredita que só a força do pensamento vai levá-la para um resultado. Esqueça, isso não vai acontecer. Mas também sem força de pensamento, você também não vai chegar nesse resultado. Então nós estamos falando aqui não do que é mais ou do que é menos importante. Nós estamos falando de ingredientes que, se somados, vão facilitar a tua trajetória até chegar no teu resultado. Então não levanta a bandeira de um lado ou do outro. É importante que a gente sacuda todas essas bandeiras para que a gente possa agitar essas bandeiras e ter melhores resultados. O terceiro pensamento que eu te prometi, que é um que eu gosto assim absurdamente, é o pensamento do eu mereço mais. Se você passar a acreditar e ter essa percepção de que você sempre merece mais, você sempre estará mais engajado e mais motivado a realizar tudo aquilo que você se propor. O merecimento de uma vida melhor, o merecimento de um trabalho melhor, o merecimento de um relacionamento melhor, o merecimento de um corpo melhor, de um carro melhor, de mais conhecimento, de mais desenvolvimento, de ser alguém de mente mais, como é que a gente pode dizer, mais aberta, mais evoluída, mais consistente nas suas ações, no seu equilíbrio emocional. Tudo isso, esse merecimento em diversas áreas da sua vida, certamente vai te trazer um engajamento e uma motivação para que você consiga fazer muito mais. Então anota aí se você não anotou. Eu posso fazer qualquer coisa, é por isso que eu posso e eu mereço mais. Mas tem um quarto também que eu gosto muito. E talvez esse pode ser que seja o pensamento que vai gerar uma verdadeira transformação para você. É o pensamento de que nunca é tarde demais. Tem muita gente que por falta desse pensamento, deixa passar várias oportunidades na vida. Cuidado, nunca é tarde demais. Eu quero fechar o vídeo com esse pensamento para você. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais. Eu quero fechar o vídeo com esse pensamento para você. E aí